Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este colar são agulha de crochê 1.5, 1,5 milímetros. Nós vamos utilizar alicate de bijuteria. Nós vamos utilizar linha fininha para crochê na cor rosa. E nós vamos utilizar um metro de corrente, que pode ser prateada, pode ser dourada, aí tudo depende do seu gosto. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso colar. Para iniciarmos o nosso trabalho, então, nós vamos primeiramente prender o nosso fio aqui nas correntes. Nós não vamos fechar agora, porque vai dificultar o trabalho em crochê. Então, primeiro nós vamos revestir toda a corrente, depois nós vamos fechar com o nosso alicate. Então, primeiro você vai prender o fio aqui na corrente. Você pode fazer dois nozinhos aqui para prender. Você pode utilizar a cor do fio que você desejar. Nós aqui vamos utilizar rosa, mas você pode fazer com a cor da sua preferência. Depois que você fizer os nozinhos para prender, você coloca a corrente toda para um lado, para não atrapalhar na hora do trabalho. Você puxa o fiozinho para trás. O fiozinho do nó. E você vai pegar a laçadinha. Vai puxar aqui para frente e vai fazer duas correntinhas. Depois que você fizer as duas correntinhas, aí você vai revestindo cada argola com ponto baixo. E já vai pegando aquele fiozinho do início que você prendeu o fio e fez o nozinho, sobrou aquela pontinha, você já vai pegando. Então, você vai revestindo cada argola dessa forma. E deixando todas na mesma posição para que o colar fique retinho. Vamos revestir aqui a primeira, vamos passar para a segunda. Quando você já tiver preenchido totalmente, aí você vai passar para a segunda argolinha, dessa forma. E assim você vai revestindo até o final da sua corrente. Ela vai ficando assim, dessa forma. Você vai revestir agora com pontos baixos toda a extensão da sua corrente. Depois que você revestir toda a parte de fora da corrente, ela vai ficar dessa forma. Então, agora nós vamos voltar revestindo essa parte de dentro. Só que nós vamos fazendo detalhezinho nessa corrente. Você vai deixar ela bem retinha, ponta com ponta. E quando você estiver revestindo toda essa parte e você chegar aqui nessa voltinha, você vai fazer um detalhezinho pegando os dois lados juntos. Então, você vai pegar, na realidade, oito argolinhas destas. Quando você voltar pelo outro lado, você vai contar oito. Você vai unir, como nós vamos ensinar depois. Então, primeiramente, nós vamos revestir toda essa parte aqui de dentro. E nós vamos, quando chegar aqui, unir com a parte que já foi revestida, pra fazer um detalhezinho no nosso colar. Então, agora você vai revestir toda essa parte. E depois, quando nós chegarmos aqui, nós ensinamos a unir. Observe que nós já revestimos parte de dentro da nossa corrente. Então, agora, que você revestiu a metade, você vai segurar dessa forma as duas argolinhas da ponta. E você vai trazer aqui pra pontinha. E você vai ver que nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas. Nós temos oito argolas. Então, são essas oito que nós vamos unir. Nós vamos unir nessas duas últimas aqui. Então, nós vamos deixar duas, quatro, seis. Uma de cada lado. E vamos unir nas duas de número oito. Então, você vai pegar e unir da seguinte forma. Você está bem no meio dessa oitava argolinha. Você vai pegar junto com a oitava do lado de lá. E você vai bem no centro das duas. Quando você for pegar a linha pra fazer o ponto baixo, você vai pegar lá na outra também. E vai fazer o ponto baixo pegando nas duas. Novamente, ó. Faz em dois pontinhos. Pega a linha lá por trás, passa pelas duas argolas e faz o ponto baixo. Agora que você já fez essa união, um simples detalhe, você continua trabalhando só nessa parte que você estava completando, que faltava revestir, ó. Então, você continua só nessa parte até o final da corrente. O que que aconteceu, ó? Simplesmente, você fez um pequeno detalhe, uma argolinha no final do seu colar. Lembrando sempre de deixar as duas pontinhas certinhas, ó. Elas têm que ficar aqui juntinhas pra você dividir essa parte e fazer aqui esse detalhe. Agora, você vai revestir todo o resto que falta da sua corrente. Observe que nós estamos terminando aqui de contornar, de revestir toda a nossa corrente. Então, nessa corrente, como ela fica bem larga, ela não necessita de fecho. Porque você vai colocar por cima, passando pela cabeça, sem necessidade de colocar pelo pescoço, porque ela é bem larga. Então, quando você estiver terminando e faltar apenas uma argolinha pra preencher, você vai fechar o seu colar. Então, você vai puxar um pouquinho a linha pra não escapar o seu ponto. Você vai pegar o alicate de biju. E você vai abrir a sua corrente, ó. Cuidando pra que não escape o crochê. Você vai abrir dessa forma. Você vai passar a argola que já está revestida ali por dentro. E você vai fechar novamente, ó, a sua argola. Então, você já passou aqui, já contornou essa parte. Já passou a argolinha, já fechou o seu colar. Agora, você vai terminar de contornar. Então, você deixa a argolinha já contornada aqui pra baixo, pra ela não atrapalhar. E você termina de contornar o que falta. Então, você vai já passar pra próxima. Contornando dessa forma. Pra nós fazermos a parte do arremate. Outro detalhe muito importante é, na hora que você for fechar, você tem que notar que os dois lados do direito, eles fiquem pra cima. Pra que eles fiquem certinho na hora de você colocar o seu colar. Então, nós vamos terminar aqui. Ó, você coloca a argolinha aqui pra baixo, porque você vai arrematar lá com o início. Cuidando pra que o fio não escape. Por isso que você tem que apertar bem ali aquela correntinha, ó. E você vai arrematar no primeiro ponto feito. Coloca lá pra trás. E arremata na primeira correntinha feita da carreira. Com um ponto baixíssimo. Tomar cuidado pra passar pela correntinha, passar o fio. E fazer o arremate. Passa outra vez por dentro daquela laçadinha o fio. E aí, você pode cortar o fio. Feito o arremate. Você vai passar o fiozinho do arremate aqui por algumas correntinhas. Pra não cortar o fio logo no início. E acabando lá pelo lado avesso da sua carreira de ponto baixo. Agora, você já pode cortar o fiozinho do fiozinho do início que você também já tinha escondido. Então, o seu colar, ele já está pronto. E ele vai ficar dessa forma. Então, parabéns. Você acabou de aprender como se faz um lindo colar pra você utilizar como acessório. E aí, você já está pronto.